Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, o canal é o Bruno Android E hoje eu tô trazendo um vídeo bem legal pra vocês aí Hoje eu tô trazendo um jogo aí, pra quem não se lembra Tinha um jogo aí em 2008, 2009 ali mais ou menos, um jogo chamado Sport Que era um jogo bem legal aqui, que nem vocês estão vendo assim E eu já tinha feito um vídeo parecido aí, de um jogo parecido E aí saiu esse agora, que é bem realista e bem parecido com ele, tá? Pelo menos na parte ali dos bichinhos da água, que é bem legal Que é esse aqui, ó, Bionix E faz tempo que eu não trago um gameplay, então resolvi trazer esse daqui, que é bem legal Então vamos lá Aqui eu tô na tela de seleção, eu já tô aqui no nível 6 Mas você pode selecionar outros aqui se você quiser, ó Tem uns bem interessantes aqui, ó Tá? Eu vou escolher outro aqui, o meu é esse daqui, né? Eu vou escolher esse daqui, ó Você escolhe, você pode customizar ele e tudo, eu vou dar um play aqui O jogo é bem legal mesmo, bem feitinho, como vocês podem ver aqui na tela, ó Aí você pode ficar procurando outros bichinhos aqui E você vai evoluindo, ele vai ficando maior, vai ganhando habilidades, é bem legal, ó Você pode lutar contra outros bichos aqui, mas esse aqui é muito grande Então é melhor não lutar Você vai pegando aqui as comidinhas, ó E vai aumentando ali, ó Tá vendo? Bem legal mesmo Você pode botar no automático aqui Ó, o bicho vai... Deixa eu correr aqui Ó, você pode lutar com eles Eu vou embora aqui, senão esse aqui vai me matar Tá vendo? Aí você tem que ir fortalecendo o seu... Sei lá, a sua célula Acho que é a célula Ele é muito da hora, muito bem feito aqui, ó Como vocês podem ver A qualidade dele Sai fora, véi Ah, me derrotou aqui, ó Eu vou continuar Aí ele volta de novo Ó, vou começar aqui É, os gráficos aqui eu deixei Aqui Eu posso deixar tudo no máximo, tá? Deixa eu ligar aqui de novo Dá pra mostrar aqui os FPS, ó Pra vocês verem como que tá rodando Ó, o bichinho aqui, ó Mesma coisa Eu posso apertar aqui no automático Aí ele vai fazer as coisas automáticas aqui pra mim É um jogo bem legal Pra quem conheceu o jogo do Spider, né? Que tinha antigamente Que é um jogo assim Você começa desse jeito E vai evoluindo até você ir pra terra É tipo um jogo de evolução, tá? Quem é mais velho aí vai lembrar aí, tá? Como que era Mas é um jogo bem legal, tá vendo? Eu posso deixar no automático aqui e jogar Mas ele tem uns poderzinhos aqui, ó Depois que você pega Você pode evoluir ele Tem uns bichos maiores aqui Conforme você vai ficando melhor Aí você pode enfrentar eles E outra coisa Esse jogo ali é totalmente offline, tá? Então você não precisa de internet Pra poder jogar ele Que nem eu tô Eu desliguei a internet aqui E tô jogando de boa aqui, ó Bem legal mesmo Tá vendo? O bichão me atacando aqui, ó É melhor eu ir embora aqui dele Ó Você tem uns poderzinhos aqui, ó Um poderzinho pra você ir mais rápido Tipo um dash, né? Tá vendo? Então você vai nos menorzinhos aqui, ó Pra você ir pegando aqui, ó Os minerais, tudo É bem legal Aí depois Você aperta aqui no meio E aí você pode melhorar algumas habilidades Tá vendo aqui, ó Tem habilidades pra você melhorar aqui Que vai liberando E aqui também, ó Aqui são habilidades que você pode É... Ir usando depois também É bem legal Eu achei bem interessante Eu achei o mais completo até agora aqui, né? Pra você ir jogar E ali em cima, ali no azulzinho É o level que tem, né? Tá vendo? Eu deixei aqui no automático mesmo Só pra poder mostrar pra vocês Eu achei o jogo bem legal, ó Evoluiu Foi pro nível level 2 aqui Aí liberou aqui, ó Então eu posso fazer um upgrade agora aqui Tanto em um ataque E eu vou melhorar aqui meu sangue, ó Vou apertar aqui, ó E vou adicionar Tá vendo? Bem legal Você pode melhorar aqui Você pode editar também, ó Você aperta aqui Você pode customizar, ó Melhor... Vou mexer por aqui mesmo Ó, vou deixar assim E aí você vai criando a sua espécie, tá? De célula Acho que é célula, micróbio Alguma coisa assim, tá vendo? E aí vai ficando maior Mais forte, entendeu? Ó, bem legal Ele atacando ali, ó Você pode usar uns poderzinhos, ó Vou usar uns poderzinhos aqui E que nem eu falei Ele é totalmente sem precisar de internet Ele é gratuito na Google Play Então vai lá e baixa, né? Ele acho que é usa... Acho que é Unity, né? Que fala Que é o motor gráfico Então dá pra deixar bem bonitão Tá rodando aqui no meu celular Pode vir a 40, 50 Eu posso aumentar mais aqui, ó Eu vou aumentar aqui a resolução Deixa eu voltar aqui, ó Vou aumentar aqui a resolução E aí vai cair um pouco os FPS, ó Tá vendo? Caiu mais FPS Que eu tô gravando a tela Mas aí o jogo fica bem bonito Então você pode, é... Deixar aqui do jeito que você achar melhor Tá vendo? Eu vou deixar assim agora Pra ele rodar o melhor possível pra você aí, tá? Então é bem legal aí Bem interessante Eu achei o jogo muito bem feito aí Bem legal mesmo E espero que vocês gostem aí Desse vídeo aí De tudo Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilha-se no canal E deixa um gostei E até o próximo vídeo aí Beleza, pessoal? Então, falou e fui, galera! Tudo bem? Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.